Agora você vai comprar o seu carro zero quilômetro. Estão preparando aqui tudo. Essas são as ofertas que no final de semana faz fila na porta. Faz, faz. Então, pessoal, você vê. Eu preparei aqui alguns carros pra vocês no fim de semana, hein? Vem cá, Paulo. Vem cá, vem cá. Antes, deixa eu te falar o seguinte. O Paulo vai estar te esperando nesse final de semana. Os carros, ó, ele acabou de colocar. Está preparando ainda. Como é que funciona? Quem chegar primeiro sábado e quem chegar primeiro no domingo, ele separou duas ofertas pro sábado e duas pro domingo. É isso? Isso. Então, estão aqui, ó. Vamos filmar os de sábado? Vem cá, os de sábado. Vamos lá. Temos um modelo... Esse aqui é um Indy Sedan 99 e modelo 2000, tá? Olha, os opcionais deles estão aqui, ó. Banco de Partido, abertura elétrica do porta-malas, imobilizador, ar-condicionado, hein, pessoal? Olha o verão aí, ó. Protetor do cáter acendedor de cigarros e pintura perolizada. Esse carro pra pagamento à vista ou financiado... Você vai fazer? R$ 16.950,00. R$ 16.950,00, é o preço à vista. É o preço à vista, mas dá pra financiar também. O papel deu uma caidinha ali, mas é R$ 16.950,00. Não, ele tá preparando. Ainda pro sábado, tem mais um carro que é o Indy 5 Portas. O Indy... Esse carro aqui, exatamente esse carro que vocês estão vendo na imagem. 99 e modelo 2000, com banco bipartido, imobilizador, protetor de cáter, acendedor de cigarros e pintura perolizada. Lá vai o preço, atenção. R$ 14.150,00, pessoal, é pra detonar. Uau! É preço que vocês não vão encontrar no mercado. R$ 14.150,00. R$ 14.150,00. São esses dois carros pro fim de semana. Dois pro sábado. Mas vamos fazer, vem cá, vem cá, vamos negociar. Você tem dois pro sábado. Tem. Se chegar o terceiro cliente aqui, você não vai ter pra atender, é isso? Não, eu tenho outros carros com preços diferentes. Não, vamos fazer pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço. Muda só a cor, mas faz o mesmo preço. Mais quanto? Mais um. Mais um carro? Tudo bem, então tá valendo mais um Indy 5 Portas nas condições desse carro aí, pessoal. R$ 14.150,00, hein? Temos três carros. São três carros no sábado. Agora vamos ver o sábado. Vamos pro domingo, vem cá. Vamos lá pra trás, ó. Domingo temos aqui um Corsa Windy. Outro Windy, cinco portas. É isso que vocês estão vendo na imagem agora. Então vamos lá que eu vou falar os opcionais pra vocês e vou falar o preço também. 99, modelo 2000. Exatamente, 99, modelo 2000, com banco bipartido, imobilizador, protetor de cáter, acendedor de cigarros e pintura penalizada. Lá vai o preço de... Opa, não saiu. Atenção. Tá valendo R$ 14.150,00, é o mesmo preço, é um carro idêntico àquele que nós vimos pro sábado. Então esse tem um domingo. Também domingo. Agora no domingo também o segundo carro. Corsa Sedan Windy. Sedan Windy. Lá é um cinco portas, aqui é um Sedan Windy, 99, modelo 2000 também. Bom, bipartido, imobilizador, abertura elétrica do porta-malas, protetor do cáter, acendedor de cigarros, ar-condicionado. Ar-condicionado. Atenção. Ah, você não vai fazer só isso. Jura que vai? Isso aí é pra não perder essa oportunidade no Sedan Windy com a área. 66,950. Tem mais um desse? Tem mais um desse? Vai. Tudo bem. Tá valendo, arranjo mais um carro desse aqui. Pode ser outra cor. Tudo bem, não tem problema. Arranjo mais um desse. Três. São três carros pro sábado e três pro domingo. Três para o sábado, três para o domingo. Esses dois é por conta do Yuri, viu, pessoal? Regina te espera. Bom, o horário no final de semana. No final de semana, das nove às dezoito, sábado e domingo. Durante a semana, das oito às vinte. Tá, endereço. Boca, cachorro, quente refrigerante, pessoal. Não pode deixar de vir aqui. Endereço é na Avenida Eliseu de Almeida, 405, no Butantã, no telefone 3721-1000. Ó, tá enceradinho te esperando. Vem correndo. Uh, tá encero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.